Bom dia! Venha o teu reino! Quando nos ensinou a orar, Jesus nos disse para pedir, Senhor, venha o teu reino. Pedir venha o teu reino é um gesto de fé. Cremos que o reino de Deus é dele. É um gesto de obediência que nos obriga a abrir mão do controle que achamos ter. É um gesto de entrega de quem sabe que o eterno vai terminar a história que começou. Pedir venha o teu reino é pôr em Deus a sua realização, não em nós. Pedir venha o teu reino exige pesquisar nos evangelhos o que Jesus viveu e pelo que morreu. Pedir venha o teu reino nos faz desejar que o amor seja o primeiro em nossos corações, não o dinheiro. O alvo de nossas instituições, não o poder. O centro de nossas emoções, não a vingança. O sangue de nossas organizações, não a cúmulo. O foco de nossas decisões, não a arrogância. Pedir venha o teu reino é ouvir Jesus desejando uma nova realidade e desejá-la também. Porque não podemos admitir que seja impossível o que Deus quer, nem ficar insensíveis diante do que Deus requer. Pedir venha o teu reino é esperar um tipo de vida moldada pela eternidade, em que seja prioritária a necessidade do outro, seja de pão ou de fraternidade. Havendo erro, grande ou pequeno, haverá perdão pleno. O respeito ao próximo será completo. Pedir venha o teu reino é anunciar os valores de Deus, é desejar que predominem, é fazer deles o nosso radical compromisso, para que haja uma política visionária, não corrompida, uma economia solidária a serviço da igualdade, uma igreja visionária à sombra da cruz. Pedir venha o teu reino é dizer, tu mandas, Senhor. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo bom dia.